Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim é paixão O coração diz que sim é paixão Dos que banham a noite, faz o céu adormecer Só a razão eu amo você Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe